Nunca falha, de gracia e compasão Você precisa, de amor e esperança E o Cristo, de amor e esperança Deus parar, Deus parar Cristo, amor e esperança Es o Senhor, o Senhor Allوں, só Deus pode, amor e esperança E Deus pode salvar Por sempre, amém, de salvação Jesus, a fé te abençoe, é a fé te abençoe, é a fé te abençoe, é a fé te abençoe. A fé te abençoe, é 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 a fé te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe Amém. 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 Amém.